Oi Você não tá gravando Você vai ser a roupa, quer ver? Vai tirar a roupa Você não tá gravando Você não tá gravando Tô Não tá não Vai Samuel, olha lá Morreu Olha lá Luiz Matou, já era Mas você não tá gravando não Matou Jesus Tem misericórdia, pai Nós sabia Luiz Já sabia, já Já era, já Ele é policial Ele é policial? Manda bala, manda bala Olha pra cima lá Olha Olha, já era Acabou de atirar no cara Matou Tiro, deu um monte de tiro Já era Barou lá, ó Os caras sabiam, já É policial Oi? Você viu, Luiz Você viu? Por isso que eu tranquei o carro, Luiz É? Você é doido? Nós trancou por isso Eu tenho Entrei por causa disso Eu vi ele lá embaixo sentado Olhando aqui pra cima toda hora E se ele ficar quieto O cara vai atirar de novo O cara ajustou a arma dele lá pro canto lá E o outro tá segurando a arma Olha lá Olha meu coração Matou Atirou no cara Atirou 4 vezes nele Só que o bandido Foi o Ele foi assaltar Os caras do carro Atirou nele No bandido Já saiu com a arma Atirou no bandido Agora vai sentir até morrer, hein? Porque a polícia não vai chegar agora O cara conhece lá, ó Mas acho que ele tá sentindo de borracha De borracha o que? Arma de fogo Você acha que é de borracha? Ele é policial, ó Não, é arma de fogo Ele é policial Na hora que ele subiu ele já sabia Já que ele ficou olhando Ele já sabia que ele ia ser roubado Pô, meu Deus, não levanta não, amor Igual a hora